A Casa Legislativa recebeu nesta quarta-feira vários representantes de entidades religiosas para a terceira sessão solene em comemoração ao Dia da Bíblia, que é celebrado no Brasil no segundo domingo de dezembro. A sessão atende requerimento do vereador Marcos da Rosa. Hoje nós estamos aqui para, em um momento de tantas notícias ruins, de tantas incertezas, estamos aqui para anunciar, para enaltecer as boas novas, que é a palavra de Deus. As boas novas que levam paz, que levam esperança, fé às pessoas, às famílias. Eu diria que na Bíblia Sagrada nós temos tudo o que é necessário para um cidadão, para uma cidadã serem bem-sucedidos. São os ensinamentos de Deus deixados para a humanidade. A Bíblia, segundo a história, foi escrita por 40 autores em um período de quase 1.600 anos. Uma obra sagrada que muitos se dedicaram e ainda se dedicam para passar aprendizado e fé para a humanidade. Aqui em Blumenau, por exemplo, há seis anos, a sociedade bíblica desenvolve a Bíblia manuscrita. A intenção era realmente chamar a atenção das pessoas e que elas voltassem para as Escrituras Sagradas e encontrassem ali norteadores, princípios norteadores, sensibilizar as pessoas para a necessidade de buscar valores mais profundos na vida delas. E a Bíblia em Braile, se vendida, teria um valor aproximado de 8 mil reais, mas é produzida há mais de oito anos aqui em Blumenau e distribuída gratuitamente. A Bíblia em Braile é um projeto muito lindo da sociedade bíblica do Brasil. Nós temos hoje uma grande população com deficiência visual e essa não é só uma forma de levar as Sagradas Escrituras a essas pessoas, é uma forma também de garantir a essas pessoas participação na vida religiosa do país, na vida religiosa das suas cidades. Então, hoje, a sociedade bíblica do Brasil é pioneira nesse trabalho de tradução da Bíblia Sagrada em Braile. As pessoas hoje podem se cadastrar e elas vão receber mensalmente fascículos da Bíblia. Durante um ano, elas recebem todo o livro somando todos esses fascículos. Durante a solenidade, apresentações musicais embalaram a fé de cada um presente naquele momento de lembrar a importância do livro sagrado, a Palavra de Deus. Especialmente na vida dos cristãos, como a sua bússola, como a sua armadura, como a sua espada, como o seu instrumento de luta, de busca de inspiração para vencer as lutas diárias e da busca da presença de Deus na sua vida. Porque é através da Bíblia que Deus fala conosco. É através da Bíblia que Deus nos orienta. É através da Bíblia que nós temos a referência da vinda de Jesus Cristo como Salvador, como aquele que veio para transformar a minha vida, para me dar a vida eterna, para me dar a esperança, para me dar a direção e o verdadeiro caminho. É a base para que a gente possa refletir sobre a sua vida, sobre a forma de conduzir a sua vida. Então, todo esse processo que a Bíblia evoluiu nos últimos anos, e principalmente o alcance que as pessoas têm na Bíblia, é fundamental. A própria Palavra de Deus diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade simplesmente, pura e simples, ela não liberta, mas o conhecimento dela. Nós estamos aqui, nessa noite, com esse objetivo, de tornar a Palavra de Deus, de divulgar a Palavra de Deus, de uma forma mais clara. Um livro antigo, mas atual, que de acordo com o vereador, pode ser interpretado pela fé de cada um. A Bíblia é um livro muito autêntico. Há quem diga que a Bíblia é um livro ultrapassado. Na verdade, ela é mais autêntica e atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia, ela se interpreta pela própria Bíblia. Não há como pegar um versículo isolado da Bíblia, por exemplo, e fazer dele uma regra ou uma doutrina. Então, a Bíblia se interpreta. E nós estamos falando um pouquinho de hermenêutica também, que trata dessa área da interpretação. E muito mais do que isso, a Bíblia é o único livro que qualquer pessoa, quando lê com fé, vendo e acreditando que é a Palavra de Deus, o próprio autor, o Espírito Santo, está ali para ajudá-lo na interpretação da Bíblia Sagrada.